Nove projetos estavam na ordem do dia da 99ª Sessão Ordinária, aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. Vamos a eles. Item número um, primeira, segunda discussão do projeto de lei 337. Autoria, deputado Hélio Rusche, concede o título de utilidade pública à Associação Guairense de Pessoas com Deficiência. Vida nova. É em discussão. É em votação, votando. 42 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número dois, segunda discussão do projeto de lei 521, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, efetuar a doação de imóvel que especifica ao município de Piabiru. É em discussão. É em votação, votando. 42 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número três, segunda discussão do projeto de lei 522, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, efetuar a doação do imóvel que especifica ao município de Cafelândia. É em discussão. É em votação, votando. 44 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número quatro, primeira discussão do projeto de lei 295, autoria do Departamento de Terceiro Turini, concede o título de utilidade pública ao Movimento pela Paz e Não Violência, concede no município de Londrina. É em discussão. É em votação, votando. 42 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número cinco, primeira discussão do projeto de lei 358, autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o Conselho Estadual das Cidades do Paraná e a Conferência Estadual das Cidades do Paraná, conforme especifica. É em discussão. Senhor presidente, nós vamos votar favorável, senhor presidente, porque, muito provavelmente, há uma possibilidade da bancada apresentar uma emenda. Creio que amanhã, durante a segunda votação, será apresentada uma emenda, já foi comentada, inclusive, pelo deputado Nereu e pelo deputado Pex, que fazem parte do CJ, buscando fazer com que, além de consultivo, nós também tenhamos o projeto como deliberativo, conforme prevê a lei federal. A nossa orientação é voto favorável, senhor presidente. Em votação. Nós pedimos o voto, sim. Votando. 47 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número 6, primeira discussão do projeto de lei 371, autoria do deputado Schiavinato, concede o título de utilidade pública à Associação dos Amigos do Basquetebol Masculino de Toledo. É em discussão. É em votação. Votando. Voto sim, senhor presidente. 45 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número 7, primeira discussão do projeto de lei 523, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica o município de Ubiratã. É em discussão. É em votação. Votando. Pedimos o voto, sim. 40 votos, sim. Está aprovado o projeto. Item número 8, primeira discussão do projeto de lei 540, autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel que especifica o município de Cianorte. É em discussão. É em votação. Votando. Pedimos o voto, sim. 37 votos, sim. 1 não. Está aprovado o projeto. E o último foi o item número 9, primeira discussão do projeto de lei 542, de 2017, de autoria do Tribunal de Justiça. Ele altera uma lei anterior, de 2013, que dispõe sobre o Código de Organização e Divisão Judiciares do Estado do Paraná. Esse projeto foi retirado da pauta e retorna na próxima sessão. Uma próxima sessão ordinária foi marcada para essa terça-feira, no período regulamentar. Mais detalhes no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais.